E aí galera, beleza? Vamos lá pra mais um vídeo. Quero trazer um combozinho aqui, eu quero trazer duas notícias. Notícias essas que me foram citadas aí nas últimas lives, o pessoal pediu pra me fazer. Eu já tava com a aqui encaminhada e vou fazer essa outra aqui, só pra gente entender uma coisa, pra ver e também notar que por essas notícias que vem surgindo frequentemente, aqueles dados, sabe aqueles dados que eu li pra vocês que demonstram que morrem em média 5 vezes mais homens dentro de casa do que mulheres, né? A cada uma mulher você tem 5 homens morrendo, então dentro de casa, tá? Dentro de casa, o número total de homens morrendo chega a ser 20 vezes mais, mas tô falando dentro de casa, 5 vezes? E as perguntas, será que esse número bate? Será que se a gente for começar a analisar a matéria saindo, vai bater? Bate. Bate e não é pouco não, tá? E aí vocês vão entender que de fato são homens que morrem dentro de casa vítima de suas mulheres. Não que a totalidade dos 5 sejam mulheres, mas são crimes que o homem morre dentro de casa, né? Seja pai com filho, filho com pai, mulher, mas eu garanto pra vocês que mulheres matam mais, tá? Do que os próprios homens. Tipo, se homens se matando dentro de casa, mulheres matam mais, tá? Não tem nenhum dado acerca disso, não busquem, vocês não vão achar, no caso que eu tô falando de se mulher mata mais do que o homem dentro de casa. Mulher mata mais, eu tô dizendo por todo levantamento que eu faço, matérias que eu leio tudo, tá? Os dados que eu venho pesquisando, eu garanto isso pra vocês que mulheres matam mais. Um exemplo, tu pega aqui numa matéria dessa, eu posso ler aqui, ó. Tá? Esse caso, a mulher é presa por manter marido em cárcere privado, né? Que assim, só mulher é só violência, só homem prende mulher, né? É a história que eles dizem, tá? Ah, Jidão, mas os homens prendem muito... Não caia nessa não que o homem faz muito mais, não caia nessa não, por favor. Não caia nessa, em questão de casa privada, não caia nessa, tá? Eu te garanto que não é assim que funciona. Mas vamos lá, então você tem esse caso aqui, e aqui, ó, linkado aqui nas próprias matérias, tá? Do SBT, você tem aqui, ó, filha presa após contratar assassino para matar pai e irmão por herança milionária. Vou colocar isso aqui também porque foi citado na live, tá? Galera, eu vou pegar esses casos, porque eu não... Eu poderia aqui, tipo, ficar fazendo um monte de vídeo, pegar cada vídeo, mas são casos que entram dentro das pesquisas que eu faço. Então eu não vou ficar, tipo, o que que eu vou comentar em um vídeo desse separado? Tipo, o quê? Ah, tá, beleza, a mulher matou e tal. Eu não vou entrar na psicologia da mulher. O que eu tô trazendo desses casos é mostrar pra vocês que os dados, de fato, que homens morrem cinco vezes mais dentro de casa, por violência doméstica, é um dado real, não é mentira isso. Tá no próprio MEIA. Você levanta os números e você chega a esse número. Bizarro? Bizarro, mas tá aí. Mas quem são as grandes vítimas eternas da violência doméstica? Mulheres, né? Enfim, eu já provei aqui, meninos são os que mais sofrem de violência doméstica, tá? Meninos são os que mais sofrem de violência doméstica. Mulheres lideram com folga a prática de violência doméstica contra crianças e idosos. E contra homens, tá? Eu vou colocar homens também. Se homem morre em cinco vezes mais. E óbvio que mulher pratica muito mais violência, né? 70% das agressões são iniciadas por eras. Como é que não pratica mais? Qual é a lógica de não praticar mais? Entendeu? As pesquisas não podem ser contradizidas. Tem que chegar em algum lugar, em algum momento, tá? E aí tu pega aqui, tem essa matéria, aí você tem essa matéria aqui, e você, ó, mulher é presa por sequestrar e manter jovem cáceres sob tortura. Eu não sei se é esse ou mesmo caso aqui, tá? Eu não sei se é esse mesmo caso aqui, aqui tá jovem, aqui tá marido. Mas um exemplo. É, tu pega esse caso e tu pega esse caso, né? Beleza. Aí tem um caso aqui, ó, marido tortura a mulher e mantém filho. Ou seja, você tem dois casos de mulheres cometendo crime aqui. Eu não vou considerar esse aqui o terceiro, tá? Então vamos lá. Você tem dois casos aqui elencados, um atrás do outro. E você tem um de homem. Certo? Mas vamos lá. Chama Branca Andrade, tá comigo porque a polícia prendeu uma mulher acusada de manter o marido em cárcere privado durante dois anos. Isso mesmo. Uma mulher... Um idoso, tá? Um idoso. Então não é este caso aqui, não. Então são três casos mesmo aqui. 75 anos. É, o cara casou, juntou muito dinheiro, vou pegar uma novinha porque a mulher parece ser nova, né? Tá aí o resultado. Perfeito, muito bem construído, muito bem cuidado. Então veja que uma família me parece de alto padrão, hein? Olha lá o vestido de bolinha. Ela desmaiou! Ela desmaiou! Olha lá a mulher! Olha a cara da mulher, velho. Não, não. Ela desmaiou! Isso aqui é cara de desmaio, pessoal. Ah, pelo amor de Deus, cara. Que safada, mano. Olha a cara da mulher. Ela desmaiou! Olha lá a mulher! Eu nem vi a queda. Olha lá o vestido de bolinha. Ela desmaiou! Ah, a mulher se jogou. Então veja que uma família me parece de alto padrão, hein? Olha lá o vestido de bolinha. Ela desmaiou! Ela desmaiou! Olha lá a mulher! Pessoal, ninguém desmaia de vez, tá? A pessoa começa a ficar tonta, ela... Ninguém cai assim. Vou desmaiar. Isso não acontece, tá? Fingiu desmaio ou desmaiou mesmo, hein? Aí, novinha, pá... Cara, é foda, né, velho? Vai cair de novo, ó. Vai cair de novo, hein? Olha o choro. Cadê a larga, mano? Nem marejou, cara. Nem ficou vermelho, nada. Ainda mais uma mulher branca. Tem áudio disso? É... O marido, como ela deixava o homem. E vou te falar... Calma aí, velho. Cala a boca, velho. Porra, eu quero ouvir o velho. 35 anos o sujeito. Já um homem de idade, né? Vivia num quarto fechado. E aí a moça dele aí, ó. A esposa dele, ó. Só no vestido, de bolinha. Aí tu acha que acontece só com esse velho aí? Eu já vi coisa próxima de mim acontecer parecida com isso aí. Estilo pin-up, né? Nas moças pin-up. Aí, ó. Está enterado. Casa luxuosa. E ainda, ó. Será que desmaiou? Porque se ela fingiu esse desmaio, já pode participar da dramaturgia. Olha isso, cara. Olha o padrão de vida, velho. Eu já tentei brasileira. Ah, tá chorando agora. É, chorou. Esse bicho é foda. Fica tirando onda, vai. Já passa o currículo dela. É pra nossa direção de dramaturgia. O nosso... Quem é que cuida? É o... É o... É o... O Vuri. O Vuri. Já passa o contato. Galera, assim, ó. Por muito tempo a gente sempre achou esse jornalismo desses caras. Assim, um jornalismo de... Ah, sou prego mal. Sou maço mal. Mas, cara, hoje eu vejo de uma certa forma que se não são essas matérias nesses jornais do SBT, Record, esses sensacionalistas, a gente não teria esses casos pra analisar. Vocês já pararam pra pensar nisso? Que a gente muitas vezes... Eu critiquei bastante, já criticava bastante isso aí. Mas hoje, querendo ou não, eu preciso deles, né? Pra mostrar o que acontece. Né? Porque você vê, eles não têm... A Globo não vai mostrar que a mulher que é agressora, a mulher agressora mata. A Globo não mostra, cara. Outras revistas, jornais aí, não mostram. É só esses jornais aqui locais. Da Record, do SBT que mostra. Entendeu? No Rio, né? A mulher que aparece nas imagens é Carla Jeremias Barbosa, de 37 anos, casada com o Alfredo da... Ah, de 37 não tá... não parece, não. É, usando o dinheiro do velho pra ficar nova, né, velho? Pra se segurar. ...mendes de 75 anos. Só na diferença de idade a gente já pode imaginar o que acontece, o que aconteceu dentro dessa relação, né? É... Há dois anos o Alfredo teve um AVC e começou a ser mantido em cárcere privado pela Carla Jeremias. É, forte. Ela cuidava dele, mas ele ficava dentro do quarto, trancado. É, a gente vai ter um caso mais cabuloso aqui, que é da velha, velho. E não podia receber visita de um dos filhos. Inclusive a Carla tem um envolvimento amoroso com um dos filhos do Alfredo. É... Olha aí. É uns canalha, né? O filho canalha desgraçado. A filha da puta canalha desgraçada, velho. Planejava, inclusive, retirá-lo do Rio de Janeiro. Na sexta-feira, a Justiça decretou que a Carla deveria sair da casa do idoso definitivamente. A Carla não saiu. No sábado, a Justiça retornou. A visita de um dos filhos, que foi quem fez a denúncia, o João Guilherme, foi impedida novamente. E no domingo foi realizada essa prisão, que tem cara de cena de novela mesmo, né? Porque ela começou a chorar, simulou um desmaio, disse que cuidava do idoso, mas foi decretada a prisão dela. E também a prisão preventiva desse outro filho, que participava junto com ela desses maus tratos. A polícia ainda vai investigar se havia outras formas de maus tratos. É um canalha, o cara cria o filho pra uma merda dessa, né, bicho? Ao idoso. E a Carla deve pegar aí de dois meses a um ano de prisão, além de multa. Dudu? Não, peraí, Branca. Tem também uma história de relacionamento dela com um dos filhos desse homem aí. Me conta isso aí. Sim, sim. Há informações, segundo a Polícia Civil, de que ela tinha um envolvimento amoroso com um dos filhos do marido. E planejava com ele a retirada do idoso, né, do Rio de Janeiro. E aí o otário acha que ela ficaria com ele também, né? Na cidade do Rio de Janeiro, pra sair de todo esse imbróglio aí, né, que existia. Tá, aí a gente pode, agora a gente vai o quê? Tá, a gente vai pra esse... Vamos pra senhora, hein, ó. Aqui é outro caso, bem parecido, né? Vamos aqui logo. Uma mulher identificada como Daniele Medeiros. Coloca pra mim, então, por favor, a imagem. Aqui no telão do Balanço Geral Baneira. Um caso que vem repercutindo. E você viu em primeira mão no jogo... Balanço Geral da onde? Piga aí, ó. Puxa aí, apiga aí. Olha aí, ó o cara aqui, ó. Oh, não. É Lúcia, né? É uma mulher. Mas aqui, ó. Ó, quando eu tinha 15 anos, fui morar com uma prima do Rio de Janeiro na experiência de colocar pra estudar, que era o meu maior sonho. Não cumpri o compromisso e foi só trabalho. Não me dava nenhum dinheiro. Essa história eu conheço muito, viu? Aqui é aonde? Vamos lá. Analiso aqui da TV Antena 10 Record. A repórter da Paula Barreira. Ela trouxe esse caso em primeira mão. É aonde? No início da tarde de ontem, durante o programa Balanço Geral 2ª edição, através de transmissão ao vivo, diretamente, lá da 6ª Delegacia, onde esse caso explodiu. Essa jovem, de apenas 27 anos de idade, uma tia dela, e madrinha, foi até o interior do Maranhão, e disse, vamos lá pra Teresina, lá você vai estudar. Isso acontece muito com mulher, velho. Muito. Você vai morar na minha casa. Você vai ser criada como minha filha. Só que quando essa jovem, apenas com 12 anos de idade, entrou na casa da tia, ela viveu... 10 anos, caralho, velho. É esse caso aqui, ó. 10 anos, mano. Pesadelo, pesadelo na vida. Cara, olha, quantas casas de mãe tá aparecendo assim? O caso dos meninos lá. Ela saiu da casa com apenas essa caixa, com o que ela conseguiu ter durante os 15 anos que ela viveu, em uma vida de escravidão, sofrimento e humilhação. Ela foi mantida sob cárcere privado. Ela foi obrigada a trabalhar sem ganhar um centavo. E o estudo que foi prometido, nada aconteceu. É o que você acompanha agora, através da reportagem especial, aqui no Balanço Geral Manhã, com Ana Paula Barreira. Decoa comigo. Balanço. Balanço Geral! Após 15 anos em cárcere privado, sendo torturada e submetida ao trabalho escravo... Ei, por que esses casos não vai pra grande mídia, velho? É isso que eu... Entendeu? Vocês entenderam? Janaína do Santos Ferreira, de 27 anos, pôde finalmente abraçar a mãe. Meu Deus, Janaína! Isso é foda, cara. Isso bate uma revolta, mano. Porque eu sei... Galera, eu sei... Eu gosto da minha liberdade, sabe? De estar aqui, fazer minhas coisinhas. Eu tenho o meu prazer aqui, um exemplo aqui, de trocar uma ideia com vocês, fazer uma live. Abro aqui, tenho o meu joguinho, tenho a minha família, jogo, brinco aqui, às vezes brinco com o meu filho. Tenho aqui minha filha, minha esposa. E, cara, eu fico imaginando, porra, uma pessoa 15 anos, cara. Privado disso. Das amizades. De trocar ideia. Forçada a trabalhar, sabe? Como é que uma situação dessa não se coloca como psicopatia? Se tem casos de homens que fez isso uma vez e entra no rol de psicopatas, por que não entra? Por que não vira um... Cara, é muito... Essa ideia de você ter uma pena mais branda pra mulher, cara, é o que gera esse tipo de crime absurdo aí, bastante. Eu já tava conversando sobre o Maranhão com os camaradas. E trazida para Teresina com 12 anos de idade, com a promessa de que iria ter acesso... A verdade é porque não saiu 12 anos, cara, é criança, velho. ...sa educação. Mas tudo se tornou um pesadelo. A jovem era obrigada a trabalhar e era constantemente agredida fisicamente e psicologicamente. A suspeita foi identificada como Francisca Daniele, que é prima da... Aí você olha, pessoa totalmente arrumada, com certeza vive uma vida no padrão. Que aí eles pensam que só homem, né, finge que vive uma vida no padrão e comete crime aí. Né, arrumadinha, pá, não sei o que lá. Entendeu? A vítima, ela foi presa e ao chegar na delegacia negou o crime. Ainda pega uma criança desse tamanho no colo pra quê? Né, pra gerar comoção, porque é isso que elas fazem. Aí eu sou mãe. Vai, 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 vai. Isso é um clínico, estou fazendo a mim. Ela me batia, um dia ela me trancou dentro do quarto e ficou com a chave. Aí quando ela chegou, aí ela disse que ia me matar com a faca. Todo dia era ameaça, tortura. Todo dia. Aí eu... Aí eu tava com a casca. Quando uma pessoa consegue viver assim 15 anos, não digo nem só ela por ser a vítima. Eu falo, é desgraçada viver esse tempo todo causando esse medo nas pessoas, cara. Cerveja. Aí disse... Aí disse que ia me matar com a casa de cerveja. E você tinha esperança de que um dia conseguiria sair dessa casa? Você chegou a pedir ajuda? Pedindo. Após denúncia, a polícia civil deu início à investigação do caso. Testemunhas foram ouvidas e confirmaram o crime. A justiça decretou a prisão temporária da suspeita, que poderá ser convertida para preventiva. Hoje, Janaína tem 27 anos. Nesse quarto, ela passava a maior parte do tempo trancada, sem ventilação e não tinha acesso às coisas mais básicas, como por exemplo, de higiene. Tinha acesso a estudo, roupas... Não, tudo usado, porque ela me dava tudo usado. Você conseguia coisa usada, né? Você tinha muito medo de morrer também? Tinha. E a criança aprontava e ela descontava em você? Era. E como que era a sua vida? Você conseguia se alimentar bem? Não, conseguia, não. Não comia direito? Não comia. Então, bem dos seus 12 anos, que sua vida é desse jeito, se resumia em tortura, não come bem, não estuda? Não. Ela nunca me prometeu estuda e quando eu cheguei para cá, ela disse que não ia me botar na escola. Tinha uma tia mesmo trancada? Tinha que arrumar casa, fazer tudo? Tudo. A polícia civil vai se encarregar da questão criminal, eu vou ficar a cargo da questão cível e trabalhista, né? Em relação aos 15 anos que ela viveu como escrava, trabalhou como escrava. E em relação ao dano moral, ao cárcere privado e à condição de análogo de escravo que ela estava sendo submetida a viver. Então, nós vamos tomar as devidas providências, né? O inquérito vai continuar e nós vamos ingressar com a ação civil trabalhista. Essa senhora, essa perversa, né? Vamos dizer assim, ó. Nossa, mostra a cara da desassada, né? Trouxe para a Terezinha. Os pais tentaram buscar, reaver a menina. Estão falando a criminosa, tá? E ela começava a ameaçar essa senhora, essa prima dela, né? Ameaçava de prisão, de perseguição, de opressão, porque ela tinha terrenos, imóveis, e ela conhecia, entre aspas, assim, de acordo com o relato no caderno policial, a maldade, a malvadeza. Ela não se importava com o pai, se importava com o irmão, enfim. Trabalhava de manhã, de tarde, à noite, de madrugada, não tinha sossego em nenhum segundo. Ela cuidava do filho autista, essa senhora. E o menino, a criança autista, todo mundo sabe, ela tem as suas peculiaridades. Eu teria críticas a fazer as mães de filhos autistas aí, né? Mas... ...nifim, essa menina não tinha um dia de sossego. Além do mais, ela apanhava dessa senhora, por conta, às vezes, da traquinagem da criança. Ela apanhava, a criança quebrava alguma coisa, ela apanhava por conta disso. Ela apanhou diversas vezes, desde a tenra infância, até aos 27 anos, até o outro dia, ela apanhou constantemente, era massacrada psicologicamente, massacrada fisicamente, era massacrada em sua liberdade, no seu direito de vir. A mãe da vítima tentava entrar em contato com a filha, mas era ameaçada de morte. A senhora tinha medo de vir atrás? Tinha medo, porque ela me ameaçou, né? Ela disse, se eu vier, ficar melhor, me botar na cadeira. Ah, Gideão, por quê? Pessoal, como eu falei num vídeo lá, se vocês assistiram no último vídeo do Paulo Cogos, eu falei, se coloque no lugar das pessoas. Ah, porque essa mulher... Cara, eu conheço gente matuta, conheço gente que não sabe os seus direitos. E é assim, o pessoal realmente, se falar assim, sei lá, o Papa vai vir aí e te excomungar. O pessoal acredita. Tem gente ainda assim no país, tem gente que não tem esse grau de conhecimento, de leitura que a gente tem, e acredita, velho. Entendeu? Influência. Aí eu fiquei com medo, meu Deus, como é que eu vou chegar a gente lá, meu Deus? Mas todo dia eu pedia pra Deus. A forma que a pessoa fala, a pessoa não tem leitura nenhuma. Com certeza não sabe ler essa senhora. Seu filho ia ficar, porque seu filho ia estudar, ia ter oportunidade. É, ele ia estudar, ia dar o melhor, ia do bom, do melhor pra menino. Aí eu vejo a minha filha, a minha filha. Aí eu disse que ele dá o bom, do melhor, esquecendo a carteira da menina. Nunca deu nem um centavo. Nunca deu um centavo, porque eu tô comendo minha filha com uma doida. E minha filha não é doida, quando eu falo em casa, ela é lá boa, é outro sentido. E o que a senhora espera agora? Eu espero justiça. É a justiça que eu quero, hein. Eu esqueço. Ela tá dizendo que nunca fez mal pra sua filha, né? Fez, ela fez. Ela disse que não fez, mas ela fez. Ela disse, chorou, ela disse, me fez a batia. Daniela, ele já se encontra à disposição da justiça e poderá responder? Essa aqui, vai pra um bailezinho, vai... É foda, cara. Por cárcere privado e tortura. Você vê, quanto mais bonita, e aí, assim, quanto mais bonitinha, mais psicopata, viu? E na preventiva dessa senhora. Ela vai ficar presa. Se Deus quiser, se o judiciário já entendeu que é uma situação... É mais fácil Deus querer do que a justiça, viu? ...grave, e é realmente uma situação grave, e espero que o judiciário faça parte dele, mantém essa mulher presa por um bom tempo, até mesmo pra proteger a questão da família dela. Já a Janaína poderá finalmente desfrutar da liberdade que lhe foi tirada durante 15 anos. Aí, você vê, aí tem essa questão. Você vê que esses jornalzinhos locais, não tem medo de mostrar a cara, não. Eles mostram, tá ligado? O que é isso aqui, ó? Outro caso aqui, ó. Justiça mantém prisão de empresária acusada de manter a friada em cárcere privado. Ah, tá, é a cidadã lá. Deve ser em continuação, mas não vamos ver, tá? Espero ver aqui se é isso mesmo. Vamos ver a cara da cidadã aqui, que aqui eles mostram legal. Empresária. Empresária, né? Empresária. Agora, vamos ver aqui esse caso aqui. Você disse essa senhora, e eu ainda não acredito, embora ela tenha confessado o crime. Ah, Bate, você é foda, por isso que eu gosto dos outros. Você é muito... Ah, não acredito. Quartejamento. Dá pra ter noção de uma senhorinha de 61 anos, que aparenta até mais... Pode encher a tela, por favor. Que aparenta até mais de 60 anos. Não, não aparenta até mais. Um marido com quem ela se relacionava há dois anos, o seu Antônio, que tem 64. Ah, é isso. O povo se conhece na... Rapaz, que fogo do caralho. Se conhece na velhice. Ainda acontece uma merda dessa. Seu Antônio sofreu um ABC. ABC? Tem o isquêmico e tem o hemorrágico. O hemorrágico é mais grave. Dependendo do tempo, né? O isquêmico, geralmente, a pessoa pode até ter e volta normalmente. Não precisa, às vezes, nem de medicação. Só que pode ficar com alguma sequela. E esse senhorzinho ficou com sequela. Tem a foto dele? É o seu Antônio, né? Se eu não me engano. É o seu Antônio. Tadinho do seu Antônio. O seu Antônio precisava de ajuda da mulher. Ora, se você tá num momento de saúde com a pessoa, você não vai estar num momento da tristeza? Pra muita mulher, não. Quando a pessoa precisa realmente de você, quando a pessoa precisa de uma prova de amor, que é você cuidar da pessoa, quando você entra num casamento, entra num relacionamento, você imagina que aquele relacionamento é até o dia que Deus chamar, até o dia que der saudade pra Deus. Mas não foi nesse caso. A mulher tava cansada de cuidar do marido, que tinha sequela de um AVC. Ela pensa, então, em dar chumbinho. Cansada. Porra, velho. Sei lá, até o que esses caras falam as coisas aqui, parece que tá tentando amenizar. Né? Tá tentando amenizar. Porra, a mulher é da chumbinho, velho. Ou seja, de novo, cara, quantos eu trouxe aqui, do mês passado pra cá, o quê? Quatro casos de mulher matando os outros com chumbinho? Uns quatro casos? Quer dizer, uma droga extremamente forte, um veneno extremamente forte, que causa dores, contrações musculares no estômago absurdas. Então você morre com muita dor, com muita agonia. Ou seja, o marido começa a cozinhar o arroz, começa a cozinhar o feijão, com chumbinho, com veneno, o marido morre, ela larga, depois de dar uma quantidade grande de chumbinho pro marido, ela deixa o marido na cama agonizando. Ela fica só chuvindo, segundo a polícia. Frieza. É isso que eu digo, pessoal. Uma pessoa que mata a outra com chumbinho tá num ambiente, cara. Eu já vi vídeo já de pessoas envenenadas, tá? Porque tem assim, não queira ver não, parece possessão demoníaca, é um negócio bizarro. É feio. É feio. Agonizando de dor, agonizando de dor e de sufocamento. Quando ela percebe que o marido não dá mais sinal de vida, segundo o relato policial, caso aqui do Brasil, desse fim de semana, ela vai até o quarto, pica o marido. A senhora de 63 anos fazer isso sozinha? Eu duvido, mas, ela tá dizendo. Das imagens do corpo, onde ela largou. Será que a mulher gosta de esquartejar os caras? Tem esse fetiche, né? Você tem a Elis Matsunaga, agora você tem essa cidadã. Quer dizer, uma velha, uma senhora de 61 anos, olha isso, cara. Você tem, não tem crime. A outra lá, também não tem passagem. Vai lá e dá chumbinho, ainda manda o filho entregar pra matar a outra mulher. Vamos ver aqui ainda, né? A filha é presa pra contratar pra matar pai e filho. Aqui na minha cidade teve um caso de uma mulher que matou o marido, juntamente com os filhos, pra ficar com a herança do cara. Não era filho dele, né? Mãe solteira. Foi no enterro do cara, chorou. Entendeu? Aqui aconteceu um caso desse. Cara, como é difícil acreditar que essa mulher só fez isso uma vez, né? Como é bizarro que a pessoa tem coragem de fazer isso. Faz assim, a primeira vez já faz um negócio tão absurdo assim. Não seria surpresa surgir outras coisas, mas é estranho. Dá os sacos, por favor. Tem a imagem. Na beira de uma rodovia eles foram encontrados. Cadê os outros? Essa é a mochila onde tinha parte do corpo. E os outros sacos embalados, olha aí. Aí. Eles jogaram tudo assim numa rodovia. Como se ninguém fosse descobrir. Como se ninguém fosse chegar ao paradeiro do seu Antônio, que estava desaparecido. Se fosse um senhor de 61, você não estava fazendo esses questionamentos, Bate. Eu tenho certeza que você não estava. Ver tudo isso sozinha. Sem ajuda de ninguém. Vamos ver a reportagem. A vítima de 64 anos foi morta com veneno de rato. Acho que foi aqui na Bahia, né? Estava desaparecida desde o dia 20 de maio. Segundo a polícia civil, a esposa de 61 anos de idade é a responsável pelo envenenamento por esquartejar o marido e esconder as partes do corpo. Depois que envenenou a esposa, a mulher disse que não sabia o que fazer com o corpo. Durante o depoimento, ela disse que a polícia civil que deixou... Não é o caso aqui da Bahia? Tem o caso aqui da Bahia também, cara? Na mesma semana dois casos sim. Não é o caso aqui da Bahia, não é o caso aqui da Bahia, não é o caso aqui da Bahia. A idosa foi presa em flagrante e conduzida ao presídio de Três Lagoas. Inicialmente, o caso é tratado como homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver. Pouquíssimas vezes demonstrou a ela... Ela demonstrou muita frieza nisso tudo. Eu nunca vi um caso desse aí que aconteceu de mulher assassinar, seja filha, seja marido, seja quem for. Eu nunca vi um caso de um delegado chegar assim e demonstrar arrependimento. É sempre isso, demonstrou frieza, não demonstrou arrependimento. Sempre a mesma coisa. Aqui, ó, no final. Jovem de 19 anos é assassinado a facadas pela namorada menor de idade. Uhum, menor de idade. Pense aí. Pense, meu amigo. Rapaz, se eu for... Pô, se eu for ficar, velho, se eu for ficar lendo essas... Vendo essas porras dessas matérias aqui, eu não vou parar hoje. O tanto de caso de mulher que tá aparecendo. Aí você vai pra porra da pesquisa e não aparece. O que que tá acontecendo? Né? Alguém tá omitindo premeditadamente. Vamos ver esse caso aqui. Uma moça... O último. Uma moça, ela descobre ser herdeira de 2 milhões de reais. Eu vou adiantar, tá, pessoal? Porque bate é uma desgraça também. Imagina só. Você descobre que vai herdar 2 milhões de reais. Você descobre que, de maneira natural, em breve vai cair um pix de 2 milhões de reais na sua conta. Se você botar hoje numa renda fixa 2 milhões de reais, você vai ter aí um ganho de 20 mil reais por mês. É um bom dinheiro, né? É um bom dinheiro. Um dinheiro pra você ter uma vida de luxo, uma vida de conforto. Pois bem. Só que essa mocinha aqui, o pai tá morto. O filho dele também morreu. Olha a cara da desgraça. Mano, isso aqui é foda de delegacia. Olha a cara da filha da puta. Tipo, matei mesmo. Foda-se. Dinheiro, né? Mulher, dinheiro. Bate. Bate. Vamos pra matéria, bate. Porra, bate. Caramba. Amor, você tá pensando o que eu tô pensando? A cabeça do outro. Fala assim, ah, dá pra comprar cerveja aberta. Olha ali. Acabei de pôr. Olha, vê se tem que cair, né? Amor, 2 milhões de reais na nossa conta? Toma. Tudo tem... E Deus precisa levar a mamãe. Um olha pro outro, ó. Mas Deus pode ter ficado ansioso, né? Olha como é que é. Ah, às vezes... Às vezes ele pode estar querendo que os dois subam mais rápido, né? Algum deles deve. Pergunta a voz do demorrer. Nós vamos do jeitinho que a gente gosta. Barriga pra cima, tomando cerveja, assistindo televisão. Ih, não vamos sujar a mão. Vamos dar um dinheiro ordenado pra dois capangas. Eles vão lá, matam meu sogro, matam minha sogra. Ou ela teria dito, matam minha mãe, matam meu pai. E aí, tudo isso que eu tô dizendo, por meio das investigações. E aí, a gente leva dois milhões de reais. Olha que maravilha, olha que bênção. Aí, a menina, o cara... Meu Deus, Bat, que porra é essa, mano? Bora, Bat. O dinheiro não vai dar pra nada, certo? Vamos dar pra... Dois milhões vai economizar agora na hora de ouro, na hora dourada. É verdade. Se a gente vai ganhar um pico de dois milhões e cada um vinte mil... Bota trinta mil na mão de cada um que eu quero ver. Ah, agora sim. Depois, com os sentimentos, em três meses a gente paga os capangas que vão matar a família, né? Nosso pai... Seu pai deram a informação. O GG. Ok. Quando eles pensam em quem vai matar a família pra que eles se trasse... Tem a foto aqui de todos? Cadê a imagem de todos? Eu já cansei... Tem a foto de todos aqui ou não? Deixa eu ver. Ah, tem um mandante aqui? O mandante é um casado com ela, não é? É isso aí? Se não ouviu aí? Se não ouviu cara de boiola do caralho. Cadê o resto? Quem é esse aí, figura? Esse aí é malo. Quem é? Esse aí tem cara de que já fez muita merda. Ah, matou. Olha, só mal encarado, filho. Isso aí. O outro capanga? Só que aí aparece um problema no meio do caminho. Dá lá a imagem, ó. Tudo foi feito, ó. Olha lá. Todo o local onde eles entraram, inventaram... Chácara, velho. As vítimas mataram, torturaram. Fizeram... Eita, eita. Diabola. Vem pra cá, por favor. Tá bom. Só que bebê... Parece que eles chamavam de bebê. Se a gente matar o teu pai e a tua mãe... O dinheiro não vai ficar todo pra você. Ah, por quê? Porque você tem irmão, ô jumenta. Agora você falou uma luta. Agora você falou uma verdade. Se sobrar dois milhões, um milhão só pra gente, gastando 60 mil, já vai começar com esse prejuízo. Ah, mata ele, hein? Hã? Mata! E eles, então, mandam matar o pai, a mãe e o irmão dela. Só que a mãe se livrou dessa. Quem é o recorte que tá lá pra contar pra gente? Tá, eu quero saber o que a mãe se livrou. A mãe é São José do Rio Preto. Como é que a mãe conseguiu escapar desse plano, que parecia muito bem premeditado, só que foi descoberto pela polícia de São Paulo? Boa noite. Oi, Bate. Boa noite pra você, pra todo mundo que tá ligado aqui no Cidade Alerta. Rio Preto, São Paulo. E eu querendo a fazendinha aqui, a desgraçada. Agora não fica pra ninguém, hein? Vai ficar pra quem isso aí? 11 de maio, lá em Botupuranga, como você mesmo disse, o plano da Viviane Mori, de 26 anos, e do marido dela, o Carlos Alberto, era de fato exterminar, acabar com a família. O pai, o irmão e a mãe seriam mortos, então, por esses capangas que foram contratados por ela e pelo marido. Como você disse, me chamando aqui antes de entrar com você, eles seriam pagos 30 mil reais a esses homens que já foram, inclusive, localizados pela polícia. E quem identificou melhor, localizou esses corpos, foi a própria mãe da Viviane, que chegou ali nessa fazenda de Botupuranga e encontrou o marido e o filho já mortos, amarrados com tapuz na cabeça, porém, dois tiros, né? Um na cabeça, um tiro na cabeça de cada um, tanto do Vitor como do Vladimir. Na época, o Vitor chegou, inclusive, a ser socorrido, levado, pra Santa Casa de Botupuranga, mas não resistiu a esses ferimentos. Segundo as informações, o Vladimir, que é o pai da Viviane, ele teria mandado uma mensagem num grupo ali da fazenda, pedindo socorro, aletando que estava sendo, então, vítima de um assalto na fazenda. O Vitor, que é o filho aí de 22 anos, teria voltado da cidade de Botupuranga e ido pra essa fazenda. Eles têm uma espécie de tabacaria lá em Botupuranga. Quando ele foi surpreendido por esses dois homens, e esses dois homens levaram o Vitor até a fazenda, e lá dentro aconteceu toda essa atrocidade, esse crime. A mãe verificou essa mensagem e foi correndo. Lá, ela localizou, então, o filho e o marido já mortos, acionou a polícia e também o corpo de bombeiros, mas o Jamó... Deixa eu voltar aqui, pessoal. Eu não... O Vitor, que é o filho aí de 22 anos, teria voltado da cidade de Botupuranga e ido pra essa fazenda. Eles têm uma espécie de tabacaria, um tiro na cabeça de cada um, tanto do Vitor como do Vladimir. Na época, o Vitor chegou, inclusive, a ser socorrido, levado, pra Santa Casa de Botupuranga, mas vive a ser mais a esses homens que já foram... Tá, beleza. Quero... Vamos lá. Quando ele foi surpreendido por esses dois homens, e esses dois homens levaram o Vitor até a fazenda e lá dentro aconteceu toda essa atrocidade, esse crime. A mãe verificou essa mensagem e foi correndo. Lá, ela localizou, então, o filho e o marido já mortos, acionou a polícia e também o corpo de bombeiros, mas não adiantou, como a gente já sabe, a resolução final dessa história. Porém, desde a investigação, que começou lá do dia 11, eles sabiam que talvez teriam o mandante. E esses dois homens, que foram presos logo na sequência, abriram o bico, ou seja, falaram como foi toda essa dinâmica. E os mandantes dessa história toda é a Viviane e o Carlos Alberto. Viviane, que é filha do Vladimir, que morreu, e irmã do Vitor, que também morreu. A mãe, como você disse, era também para ter morrido, mas, por sorte, não estava na fazenda naquele momento e foi ela quem chamou... Rapaz, é bom, eu não vou... Por sorte, por sorte, não estava na fazenda. Por sorte. Por que por sorte? Aí, logo que o filho morre, ela consegue chegar lá logo no filho, logo depois de ele morrer, aí avisa a polícia. Acontecendo. Os dois passarão por audiência de custódia, serão indiciados, bate... Sei não, galera. Não sei. Não sei. E a fortuna que a Viviane herdaria é de mais de 2 milhões de reais. E a gente segue... Agora ficou com a mãe. Acompanhando essa história, que chocou todo o nosso Noroeste... Cara, eu não sei, cara. Eu não sei. Eu estou achando estranho isso aí, essa coincidência de a mãe não estar logo no momento que deveria estar, sabe? É, eles desativam os comentários, ficavam com os comentários. Eu duvido que não teria alguém comentando a mesma coisa que eu aqui. Eu duvido muito, cara. Desconfiando. O que vocês acham, cara? Tipo assim, qual o motivo de ela não estar lá no momento? Qual é o álibi dela? Eu tenho certeza que a polícia vai fazer essa investigação, tá? A polícia civil não brinca em serviço. Eles vão questionar todas essas linhas aí. Entendeu? Eles vão questionar isso que eu estou falando. Calma aí, por que essa mãe não estava lá? E por que logo em cima do ato que o filho morreu, ela consegue chegar lá e liga para a polícia? Tá meio estranho. Né? Mas. Vamos ver, né? Vamos ver aí. Talvez esse caso tenha uma... Sempre ele aparece casos que já eles botam a reviravolta, alguma coisa. Vamos analisar. Mas tá aí, pessoal. A gente lê o que aqui? Quatro, cinco casos? Aqui, ó. O caso da Bahia aqui, ó. Aqui o caso da Bahia. Diz mulher que matou o marido e congelou o corpo. Não queria que ele sofresse. Tá aí, ó. Ah, tá. A mulher confessou ter matado o marido e escondido o corpo dele dentro de um freezer e gravou uma confissão do crime. O vídeo é obtido exclusivo pela UOL. Não tá nem passando o vídeo aqui. Aqui, ó. Ah, não queria que ele sofresse. Agora se sente livre. Pelo quê? Me sinto livre. Em um outro texto do vídeo, eu ouvi de uma reportagem, Cláudia revelou alívio mesmo sabendo que iria pra cadeia. Eu sei que eu vou ser preso. Eu sei que vou cumprir minha pena. Mas eu me sinto livre. Não estou mais sendo vigiada e oprimida. Ah. Ah, a vida marcada. Tá, o cara... De novo, aquele caso lá, né? Igual o caso da mulher que botou o marido no forno. Eu trouxe aqui pra vocês a resolução do caso. Tá aqui. Ah, tá. Depois que o cara morreu é fácil, né? Agora, eu não entendo, sinceramente, né? As agressões aconteciam quase sempre. Eu não entendo uma mulher que sofreu agressão, que era tão vítima, que não reagia, que nada. Eu não entendo. Essa mulher depois chegar lá e simplesmente matar o cara, congelar, matar o cara, jogar no forno, matar o cara, né? Esquartejar o maluco. Eu não entendo de onde surgiu tanta força, né? Eu não entendo. Eu não entendo como uma vítima é capaz de fazer um negócio desse. Mas enfim, né? Cara, é foda. Cara, é foda. Mas cola, pessoal. Cola, entendeu? Isso pesa pra elas. Favorável pra elas. Esse... Ah, foi legítima a defesa. Ah, ele me agredia. Prova? Não vai ter nenhuma, como nunca tem, né? Mas enfim, tá aí. Tá certo? Porque eu duvido uma pessoa viver 15, 20, 10 anos sofrendo e não conseguiu registrar nada. Tá bom. Mas é isso aí. Então, o que vocês acharam desses casos, pessoal? Complicado, né? É isso aí. Lembrando, mais uma vez, quero agradecer aí a dona Glória por ter feito uma doação aqui pelo canal. E quem quiser ajudar o canal, tá a nossa chave fix na descrição do vídeo. Tá certo? Valeu, galera. E até a próxima.